Música Fala ai pessoal, aqui é o Kronz e sejam bem-vindos a mais um vídeo E olha que visão linda galera, ta muito especial agora que a gente tem a nossa igreja Porque forma meio que um panorama aqui ó, do porto até a igreja A gente tem uma grande visão E galera, vamos lá pra esse vídeo aqui Bom galera, já vamos deixando o like aí pra não esquecer E o negócio é o seguinte galera, hoje a gente vai precisar de obsidian 15 obsidian tá bom galera Então a gente vai andar hoje porque eu vou revelar pra vocês os meus planos desse lugar aqui Que eu tinha falado pra vocês que eu estava com ideias novas pra aqui Então é o seguinte, eu tô pensando em transformar esse lugar aqui todo em uma área rural do nosso reino Por isso eu não quero tá construindo grandes coisas aqui assim Com castelos e coisas assim Porém eu encontrei um lugar totalmente novo Que a gente vai tá construindo realmente a cidade E eu quero tentar chegar lá pra explorar e ver se o lugar é realmente legal com vocês Então a gente vai ter que andar bastante E é pra essa direção aqui galera, vamos lá Quase me esquecer galera, a gente precisa pegar as coordenadas no nosso Nether Aê, tão aqui as coordenadas galera A gente precisa pegar porque é óbvio, a gente tá levando obsidian pra fazer um portal lá E passa a floresta, e passa a árvore, e passa a árvore galera E vamos ter que andar aqui bastante porque tá uma certa distância esse lugar que eu quero tá chegando Embora, deixa eu ver, eu acho... É uma planície galera, eu vou revelar aqui pra vocês que é uma planície Eu resolvi me mudar porque aquela região tinha muitas árvores É um pouco complicado construir por lá Mas eu acho que não é essa planície aqui Talvez isso aqui seja o início dela Deixa eu ver em qual coordenada a gente já tá Ahn... Não, tamo longe galera, então vou mandar mais Então galera, eu acho que é essa planície aqui Eu não tenho certeza, a gente ainda não chegou na coordenada que eu quero Mas é uma planície muito grande E eu acho que isso daqui já é o começo dela Pra onde a gente quer ir é pra lá Olha só, a gente tá na coordenada 850 menos 890 E a coordenada é 1400 menos 900 Então a gente ainda tá um pouco distante É pro lado de cá galera Eu resolvi pegar essa planície porque seria muito mais fácil construir aqui Do que ficar pegando e refazendo terreno E porque que a gente tem um mar gigantesco Que vai possibilitar a gente construir um verdadeiro porto enorme galera Muito maneiro É galera, as coordenadas exatas que eu peguei seriam essas daqui Porém eu tava pensando aqui A gente tem um pântano ali na frente E eu acho que não fica muito legal aqui não hein Mas calma, não se desesperem Porque ali atrás tinha um mar maneiro e uma planície E eu acho que a gente vai pra lá Esse pântano aqui galera Ele é bem pequenininho E talvez ele seja o suficiente pra eu fazer uma farm de slime Vejam só, é só isso aqui o pântano Pra lá já o pântano já acaba ali na frente É muito engraçado Esse pântano nasceu um bioma minúsculo aqui Mas ali na frente galera tem um mar também E aqui tem muito mais planície do que do lado de lá E o pântano fica um pouco mais distante Então acho que aqui vai ser mais interessante É... aqui é um pouco fechado esse mar Mas tem bastante água e acho que dá pra construir um porto gigantesco Inclusive dá até pra gente pegar essas ilhas aqui e fazer algumas coisas Então vamos começar definindo aqui onde vai ser o nosso portal Galera vou fazer o portal aqui logo porque já tá anoitecendo E daqui a pouco começam a surgir aqui os monstros Vamos pegar obsidian Aqui a quina Sobe aqui do outro lado Fecha E acabou Pronto Só acender galera Vamos lá Aê Pronto galera Já temos um portal pra essa região de cá do mapa Vamos entrar e vamos ver onde esse portal aqui vai nos dar Ih Bugou 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 E agora eu entro aqui e dá onde? E dá de volta na nossa casa Resultado dessa caminhada toda galera Aqui eu vou ter que quebrar aqui os portais pra sincronizar eles de novo Vou ter que fazer o cálculo daquele portal que a gente criou Pra ver onde que ele ia ser gerado no Nether E construir um portal lá Antes de acender esses daqui Olha isso daqui galera Eles tão apaixonados ó E aí mozão que ele vai em casa com meu cérebro E pá Ai não sei É só você me deixa com vergonha Brincadeira Porque tem um village aqui embaixo ó E eles nem me dão bola ó Empurro pra lá Empurro pra cá Ó tá chegando mais um ali Vamos matar esse Ei Caraca Brincar de noite não é mole não Explodiu um creeper aqui Ixi Explodiu meu baú Mas tá bom Pelo menos essa parte aqui era lisa E eu sei reconstruir esse pedaço Ruim é quando quebra Porque a gente não lembra como é né Aí Tá bonito Tá beleza Tá tapado Galera Vamos então aqui pro Nether Porque Que a gente vai ter que quebrar o portal Cara vai ser mó complicado É o seguinte A gente vai ter que voltar lá naquele lugar Ver a coordenada daquele Daquele lugar É amiguinhos Essa é aquela parte Que você deveria ter dormido E não dormiu E aí fica repetindo as coisas Entrar naquele portal Voltar pro Nether Nesse portal aqui Quebrar o portal aqui no Nether E ir andando de volta pra lá E acender o portal lá Vai ser muito enrolado isso galera Aleluia Chegamos Chegamos Galera É aqui Vamos pegar a coordenada agora Tá aí na tela Coordenada 1039 903 Ok Vamos entrar aqui no portal Aí ok Saímos aqui no Nether O que a gente vai fazer então agora É o seguinte A gente vai quebrar esses portais todos Aqui 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 E esse último Pronto galera Quebramos os portais Agora a gente vai pegar A coordenada de lá E vai dividir ela por 8 Se eu não me engano Vamos ver aqui É isso mesmo Divide por 8 Então era 1039 Dividido por 8 Dá 129 E era menos 903 Dividido por 8 Dá menos 120 112 Então galera Vamos achar essas coordenadas Aqui no Nether Tá galera O que que acontece Eu não consegui chegar na coordenada Porque ela fica Num mar de lava E com muitos fantasmas Então a gente vai se aproveitar De uma questão aqui Que é a seguinte O portal Ele vai sempre linkar É Pro mais próximo Então por exemplo É É É É Como aquele portal Ele era o mais próximo Ele tava linkando Se a gente construir um aqui Ele vai linkar Nesse daqui Em vez daquele E eu vou tentar fazer isso Galera Mas eu não sei Se eu vou ter obsidian O suficiente Então talvez eu tenha Que roubar um pouco De obsidians É Por uma obsidian Faltou galera Mas eu não tô muito Mais daquele portal Não Porque a distância Aqui no Nether É muito menor Galera Vejam isso A gente já tá aqui Ó Não Opa A gente já tá aqui Galera No lugar dos nossos portais Olha só Bem do lado Isso é absurdo Pensar que essa distância Minúscula É aquela distância Toda que a gente andou Lá no Overworld Caraca Tá spawnando Mais fantasma Aqui agora Ó Vem pra mim Vem pra mim Pronto Vamos voltar lá Aí galera Último obsidian E acender aqui O portal Vamos ver se ele vai Levar a gente Lá pra Pro nosso lugar Vixe Maria Não levou Cara Será que tá perto Pelo menos Pelo menos obsidian Agora eu tenho né Eu vou roubar Daquele portal ali Vamos ver Ok galera Quebrei aquele portal Lá na caverna Cheguei aqui E vamos entrar Pra ver se agora Ele linka Os portais Porque talvez Entrando aqui A gente consiga linkar Esse, aquele E aquele a esse Ó Deu certo Entramos aqui E vamos entrar De volta Pra ver se vai linkar Não É galera Sabe essa história De dar uma roubadinha Acho que não vai dar certo Não Eu tô roubando Muitos blocos De distância Vamos fazer o portal Certinho lá Onde deve ser feito Eu peguei uns blocos De pedra Pra gente fazer Uma ponte pra lá E é aqui Que você vê O perigo da sua vida Uh A pior parte Já passou Agora se a gente cair Tem terra ali embaixo Deixa eu ver a coordenada É Era 129 Então estamos quase lá E era menos 112 Estamos pertinho Galera É aqui o lugar do portal Então Vamos construir ele Pronto Vamos ver se deu certo Ok Certinho agora Galera Agora vamos lá Restaurar os portais Uh Que perigo Bom Eu já quero ir Reforçando aqui Essa passagem Porque eu não quero morrer Aqui nesse lugar Tá Dessa forma aqui Eu acho que a gente Não vai morrer mais Embora tenha um fantasma Ali me tacando É Boladas de fogo Vamos lá Rapidinho Corre 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 Aí passou Aí apagou Beleza Tomar cuidado Que tem esses buracos Cara Isso aqui tá mó perigoso Vou tapar isso aqui Aí boa Pronto Só recolocar aqui As obsidians E acender tudo 1 1 2 2 3 4 Pronto galera Ae Tamo de volta Agora a gente tem uma passagem Pra lá galera E agora eu quero começar A levar os itens pra lá Pra gente tá começando Uma casa Porém galera Isso vai ficar Para o próximo episódio Infelizmente Esse aqui Eu estou com muito pouco tempo Mas eu espero que vocês Tenham gostado E se vocês gostaram Deixe o seu like Aí nesse vídeo aqui E não perca Com os próximos vídeos